Ele me começa, a bag responde, o barato vai ser louco, hein, mano. Eu sou daqueles que dá o papo reto e vive torto, assim é fácil, né? Igual médico ou fumante, ou tipo querer descansar e continuar de pé. Vem nas picapas do DJ U-TÃO. Vamos lá, hein. É assim, família, ó. Uou, 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 uou. A U tá na fase, hein, aí, ó. Mano, pode pá. Artinho de rua. Uou, uou, uou. Aê, família, sabe que eu chego com o Staric de escarrilha? Mano, satisfação aqui nesse detalhe. Tem muita gente só pra ver eu amassar um bag. Aê, cê sabe, mano, que o bagulho fica louco. E nessa batalha hoje você leva pipoco. O rap é vários elementos, muito comum. E desses elementos cê não serve pra nenhum. Porque cê é um bosta e hoje cê tá perdido. Cê sabe que cê pode até trazer os seus amigos. Só que cê é muito fraco. Aê, meu irmão. Então, primeiramente, família, cê é mal satisfação. Eu já batei lhe várias vezes com esses irmãozinhos. E dias trinta vezes cê nunca ganhou de mim. Cê sabe, mano, que isso daqui é verdade. Por isso que eu chego com muita capacidade. Você já perdeu. Aí cê encaou. Pior de tudo é que ele ainda nem rimou. Ê, segura esse B.O. aí, mano. Matar ele, ê. Matar ele, ê. Matar ele, ê. Vixe, vem. Uou, 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 uou. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. E o que vai escorrer? Ei, pra começar cê só mandou caô. Tanto que cê ganhou que cê até me copiou. Então, quem tá de prova sabe, é tipo funk cru. Em Botucatu, prova é Jaú Bauru. Então, cê quer continuar? E é puro caô. Falou que amassar o bag é o pão que o diabo amassou. Então, é desse jeito mesmo aí, parceiro. E o freestyle é louco. Represento quebrada. Falou que eu não represento todos os movimentos. Eu dou soco de rime e fit work na sua cara. Então, desse jeito pode ir pá. Que eu vou mostrar a essência louca. E é do estilo Bag Down, uma lição de rima. Nossa senhora. É, eu falei que essa ia ser uma das melhores batalhas do arte de rua desse circuito, né não, mano? O bagulho tá pegando fogo. Vamos lá. Por ordem de rima, barulho para as rimas de Merline. Barulho para as rimas de Bag. Jurados, três, dois, um. Pague primeiro round. E tudo que vai! Vem com nós, hein? Uou, uou. Faça aquela vibe, vem. Uou, 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 uou. Uou, uou. Então é, nessa eu vou, mostro que é mais mensagem. Como vou confiar que no freestyle cê não traz verdade. E é desse jeito de ensino improviso. Mostro que pra você, cê ainda tá aprendendo um pouco do que faço. A arte do que rimo, em cada rimo eu faço. Por isso é transcendendo. Se o cê não tem o cerebelo pra usar. Tenta trocar como direito de resposta. Eu vim massacrar. E eu trouxe outra fatura exposta. Que é mal, fratura oposta do que cê pode aguentar. Então, tenta trocar que é chumbo trocado. É um ataque e pra você sair esquartejado. E essa é a história de um anão que de chavava. Ó, rapaziada quer ver você responder, hein, mano. DJ Wiltão, tudo no seu nome, guerreiro. Uou, 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 uou. O professor ensina, aprende o bom estudante, o que vocês querem ver. O professor ensina, aprende o bom estudante, o que vocês querem ver. No outro verso, o bag falou até de fratura. Entende, né, meu mano? Vê se usa e não abusa. Aqui o menino não veio falar de fratura. Se o assunto é hip hop, eu trago de fartura. Entende, né, meu mano? Se é fraco, bag, pá. Então, nessa batalha, hoje eu vou te cobrar. Cê falou até de break, aqui nesse momento. Te ganha batalha e chama o moinho de vento. Aê, cê sabe, mano, que hoje cê tá ferrado. Cê sabe, parceiro, que cê é o interesse errado. Ele falou de dêmano, mas não é naturalmente. Cê tá perdido, pois o capeta tá na sua frente. Jurados, posso validar o terceiro deles? Tá validado? Tá validado? Vixi! E aí? 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 E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura? Diga, hip, hip. Aê, mano, mano. O Merline que veio de já o mestre de cerimônia. Entende, né, meu mano, que o freestyling não conconha? Hoje a casa tá cheia, já rima que conconha. Tem gente pra caraca pra ver você passar vergonha. Então... Porque ainda é quatro versos, e cê vai levar logo, mano, um jab direto. Entende que eu faço rima boa e muito prática. Cê não manja de rima e nem de matemática. Desse jeito aí, parceiro, pode falar então. Que eu vou mostrando que você não tem o respeito. Tá falando que manja de matemática. Uma pura hipotenusa, não sabe a soma dos patetos. Então, desse jeito eu vou ensinar qual que é da vida. Então, é pra você que chegou e trouxe uma máscara. Quando o Vague chega, alucina. Tipo um enigma, como decifrar páscara. É esse mano aqui que não faz o rap direito. E no verso dele, ele falou de respeito. Só que cê sabe, mano, que cê nem é verdadeiro. Antes de me cobrar, cê tem que respeitar primeiro. Ei, 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 ei. Mas eu mostro que eu respeito. Por isso é com a mensagem. Já que você nunca escutou sabotagem. Então é desse jeito. Mostro no improviso. E pra você, rap jamais foi compromisso. Eu já ouvi o sabotagem. E nesse proceder, sinceramente, ele tem vergonha de você. Aí, cê sabe, mano, é que eu sou capaz. Geração racionais e geração raicais. Ei, 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 ei. A diferença entre nós. Você decora que é freestyle. Geração free fire e geração freestyle. Então, desse jeito eu vou te ensinar da fita. Você é paia pra caralho. Não sabe de improviso. Cê falou até de geração free fire e pode pá. E nessa última point line hoje eu vou matar. Cê tem que entender que minha rima é matemática. Já que é free fire e hoje cê morre pra granada. Ei, desse jeito aí, parceiro, pode pá. Então, desse jeito eu vou mostrar que é inflamável. Você gosta tanto de matemática. Chegou na batalha, tomou um dilema indecifrável. Muito barulho pra essa batalha. Nossa senhora, velho. Acho que até o microfone deu um bug aqui de repente, mano. Ah, foi você. Ó a mão do Brunão aí, ó. Pode pá. Beleza. Vamos lá, família. Pro rádio de rima. Barulho para as rimas de Merline. Barulho para as rimas de Merline. Barulho para as rimas de Bag. Vou pedir de novo que tá disputado. Merline. Bag. Vamos ver os jurados. Jurados, três, dois, um. Dois votos para a Bag, próxima fase. Barulho para a Merline que veio de Jaú, mano. Satisfação.